E aí galera Olá senhor galera Cortou e aparou galera Tá maluco, tá levando embora galera Aí galera, olha como é que o céu tá E aí galera, olha como é que tá hoje Olha como é que tá galera Cortou e aparou Tá na linha É galera, a cena é essa galera Olha lá, cortou e aparou Bem na hora que você olhou pra cá Você nem viu ele desbicando o cabre seu Aí galera Vídeo hoje tá massa galera Olha lá Olha o peixe lá gordinho Olha lá Mas a raia tá Olha galera Calma gordinho Cruzado Olha aí galera Chegando aqui Raião E aí galera Olha o céu Olha o céu Olha o jeito que tá galera Você tá maluco galera Olha o jeito que tá ali ó 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 Olha, é linda que as duas liga, galera Olha o cara que nem no vinho Você tá valendo que vem, galera Ó Olha ali, galera, vamos ver se a linha vai abrir, galera Fala mais antes, ô veado Olha lá, galera, olha o tanto lá, botado Ó, ó, tá lá ali, galera Ó, galera, o pasto Ó, tanto de pipa lá, galera Pegando ali pra trás, galera, ó E aqui, galera, ó Isso aí, galera Muita diversão, né E isso aí, só Zoeira mesmo O que importa é isso Vai virando, né Ó, ela aqui, galera, ó Em cima de mim Olha lá, ele embora, ó E aí, galera Aí, galera Deu uma caída aí, vai Pegar um vídeo melhor pra vocês aí Aqui, ó A raia aqui Vai lá Vai lá atrás, lá, galera Enchendo, ele lotado O vento tá meio Fraco indo, mas Vai ficar bom, hein Dar o ralinho ali, ó Ele é fogo, galera Olha lá, ele embora, galera Já pegaram lá Oxi Peguei um vídeo Tem um ali Peguei, então Ai, caramba, o diabo do vento Escondido, que nem Ah, deu forte Tá abrindo Tá abrindo Deixa uma pipa, viu Você quer que você vai xerpar Olha lá, galera Tanto ali, ó Começou de novo O vento top O cenário é esse, ó Olha lá Vindo embora, lá, galera Foi embora Olha lá Olha lá, galera Ela parou Ela parou Ela parou Ela parou, galera Aqui, né Faz o vídeo Ao vivo Olha lá, puxando lá pra trás Olha lá, galera Olha lá Olha, moçado Vocês lá Olha lá Lá em cima Olha lá Olha 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 A roxinha O vento, galera Tá indo Voltando Não tá firmando Tem hora Lota de pipa E depois para Maior cenário, ó Olha o pasto Olha o tanto, gente Isso aí, galera E aí, galera Cortamos e aparamos os dois Você tá maluca, ó Jogo da veia Top E esse daí, galera Ó, 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 ó Vai, Guilherme Vai Guilherme Olha, ó Parece aí na filmagem, Guilherme Eita Vai, vai, vai Top, hein Top, hein Top, top, top Que que é isso, moleque Bonitinho Ó, como é que tá os caras aqui, galera Ó Tá armado, ó Tem muita pipa, hein Ó Maquinário, maquinário Maquinário tá top, galera Ó, ó, ó Bandinha maldosa Você tá maluco, galera Ó E o que é que nós tá usando aqui, ó, Gaúcho Ó Ó o que é que nós usa aqui, ó Filma aqui, filma aqui Olha o que você vê Ó É gorila, viu É gorila Esquece, esquece Esquece É É É É É É É É Bota um aí, moço, pra gritar ali Começa aqui, ó Olha lá, ó Vai mandar lá Vai na frente lá, ó Olha lá, né Tem muita bumbum, manda todo mundo, ó Ó, o senhor vai rastando a roxinha Ô, ô, Flamenguinho Ô, você tá a Serra Biola Vem cá, vai Chega pra cá, menino Vai embora, não Galera Vai embora, ó Tá Tá bom, ó Tá bom Ah, né Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vem cá Por cima da mão Ah, né